Lara, explica pra gente, houve uma transição neste 30 de setembro na IANA, explica pra gente por que isso é importante. Duas coisas, dia 30 de setembro é uma data histórica, porque 18 anos atrás o governo americano criou o ICANN para assumir a função IANA. E agora, 18 anos depois, o governo entrega a IANA sem um vínculo para o próprio governo. Por que isso é importante? Até agora, a IANA é um contrato com o governo americano. Portanto, o governo poderia a qualquer momento interferir. Com o fim desse contrato, com essa virada agora no dia 1º de outubro, não existe mais contrato. Então agora a ICANN vai ser controlada pela comunidade internacional. Compete a nós, usuários, que administram IPs, que administram nome de domínio, que administram os protocolos, controlar a função da ICANN. Se ela funcionar bem, a gente continua com ela. Se não funcionar, temos poder de trocar, inclusive, a diretoria. Mas isso foi uma coisa que levou a um período de transição. Aí havia um plano. É uma coisa delicada nos Estados Unidos. Como foi possível chegar a esse novo 30 de setembro? De certa forma, desde o início, sempre se falou numa fase temporária com esse vínculo com o governo americano. Demorou mais do que todo mundo esperava. Provavelmente, políticas, tudo isso faz parte. Mas houve vários incidentes e um que o Brasil, de certa forma, participou muito, muito ativamente, foi a realização do evento chamado NET Mundial. O NET Mundial foi exatamente uma forma que o Brasil procurou de marcar uma posição contra a espionagem. Snowden, que é a história toda, e o presidente da ICANN, o Fadi Sheradeh, visitou a presidente Dilma. E os dois entraram no acordo de convocar, para abril de 2014, uma reunião internacional para decidir alguns princípios de governança da internet. Soubemos que a própria IANA e o próprio pessoal dos Estados Unidos se sentiu meio ameaçado com essa discussão. Não se sabia o que ia acontecer. E anunciaram, então, que estavam prontos para começar o estudo de uma transição da função IANA. Isso levou dois anos e meio. Realmente, foi o processo mais demorado, porque tinham muitas dúvidas, muitas perguntas. Mas eu acho que o Brasil, com o evento da NET Mundial, entre parênteses, uma coisa muito importante, foram aprovados princípios de uso da internet. É o único conjunto de princípios aprovado por mais de 100 países. Tem uma série de conjuntos que tem apoio de 10, 12, 15, 20 países. Mas, até hoje, nenhum evento teve um apoio de mais de 100 países como teve a NET Mundial. Então, o Brasil, acho que, fez parte dessa transição, não só pela NET Mundial. A comissão que foi criada tinha três brasileiros. E nós conseguimos participar de todas as etapas e chegamos a esse ponto de vitória. Apesar de percalços e de dificuldades que sempre tem na política, conseguimos chegar lá. E agora é a IANA sem governo nenhum envolvido. Então, compete a gente, o Brasil, outros países, comitê gestor, modelo multi-stakeholder, tomar conta da internet. Obrigado.